A primeira vez, presidente, que briga mais pedido à escola que lhe do Maigar. Presidente Kualiele Hirakne, Yasuko Kaibada Makassai, foi enralou visita para a escola secundária geral Kili Kuaigae. A segunda vez, presidente, que briga mais pedido à escola. E os campos de futebol, o recreio, o avanço da vela Barra Lima. A segunda vez, presidente, que briga mais pedido à escola. Amém. Amém. Amém.